Olha a que ponto nós chegamos no Brasil, gente. Uma coisa é certa. Eu acho que depois dessa daqui eu procuro... Eu não sei, gente, mas eu começo a acreditar que para essa turma a vida do cidadão brasileiro não tem a menor importância. Levandóvis que aconselha Lula a manter saidinha da cadeia em datas comemorativas. O que o Levandóvis que está aconselhando Lula? Que ele ignore o projeto que foi aprovado por maioria ampla na Câmara e no Senado. Das saídinhas, aquelas saídinhas de datas comemorativas em que o preso muitas vezes sai, comete crime, mata pessoas. Enfim, a lista de coisas é grande. Enfim, muitos deles não voltam para a cadeia e ficam aí praticando crimes. É isso que Levandóvis está dizendo. Então, Lula, ignore o que o Congresso decidiu. Vete o projeto. A Niele Franco, né? A Niele Franco também, né? O que essa... O Direitos Humanos deve... O Ministério dos Direitos Humanos deve atuar na mesma linha? E, enfim... No caso do Levandóvis, que ele pede que Lula, ele vete, mas não vete integralmente com sanções. Já a Niele Franco e outros querem que ele faça esse veto integralmente. O que eles estão dizendo para a gente? Ó, a vida de vocês, a gente não está preocupado. Se alguém vai ser vítima de um desses bandidos quando ele sai da saídinha, isso aí é dano colateral. A gente está aqui para defender o Direito do Criminoso, né? A tal da ressocialização. Para o cara voltar ao ambiente da sociedade. O problema é que, nesse processo, muitas pessoas são retiradas do ambiente da sociedade sem direito a retorno. Porque quem morreu na mão de um bandido desse não volta mais. O pai não vai ter mais direito de ver o filho. A mãe não vai ter direito de ver o filho. O filho talvez não tenha mais direito de ver a mãe nem o pai. Um irmão perde outro irmão na mão de um criminoso desse. Mas o importante para o governo, para, no caso aqui, o Lewandowski e outros aqui, o importante é a ressocialização do criminoso. Se você vai... Problema teu, se vira. Não entra. É como se... Peça a Deus para não entrar na mão, né? Não cruzar com desses aí. Você vê que coisa interessante, gente? Nós temos um alto índice de crimes cometidos por pessoas que saem da cadeia nessas saidinhas. Que aproveitam esse período. Mas eles não estão preocupados com as vidas dos cidadãos brasileiros que trabalham, que são honestos. Não. Nós vivemos um governo que fala em descriminalizar pequenos furtos. Né? Bom, a gente vai esperar o quê quando o presidente que a gente tem na República é um cara que estava na cadeia, saiu de lá graças a entendimentos e alterações do Supremo e hoje está onde está. A gente não vai esperar outra coisa. É a mesma pessoa que defendeu lá atrás dizendo que era absurdo o policial prender um menino que rouba um celular. Então, é um governo que defende as invasões do MST e dos braços do MST Brasil afora. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, na descrição tem chave Pix. Convido você, venha a ser um colaborador do nosso canal, ajude o nosso trabalho, dá aquela forcinha, está na descrição, gente, a chave Pix, a gente precisa muito da sua ajuda. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, aqui o seu comentário ganha voz e no final da descrição tem o link do nosso Twitter, lá você já sabe, todas as matérias esperam por você. Segue a gente. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, aconselhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a ignorar a decisão do Congresso e manter a saída temporária para presos em datas comemorativas. O benefício é apelidado de saidinha. Lewandowski sugere que o presidente vete parcialmente o texto aprovado pelos parlamentares no mês passado. O projeto contou com grande apoio no Congresso, incluindo integrantes da base governista. Outras pastas também opinaram sobre o tema, mas sugeriram que Lula vete integralmente a proposta, que acaba com as saídinhas. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, defendeu o veto total. O Ministério de Direitos Humanos também deve seguir esse entendimento. Os ministérios enviam pareceres ao presidente sobre as propostas para subsidiar a decisão. O prazo para a apreciação de Lula acaba nesta quinta-feira 11. O projeto de lei, que acaba com as saídinhas, foi aprovado pela Câmara dos Deputados no fim de março. Embora se oponha à proposta, parte da ala política próxima ao presidente defende a ideia de que a medida seja sancionada integralmente. Eles consideram que o Congresso iria derrubar um possível veto, o que complicaria o clima entre o governo e os parlamentares. Então, até gente da base aliada de Lula defende que ele sancione integralmente. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a ala mais progressista do governo pressiona para que Lula não ceda a pressão e mantenha o discurso para a necessidade de medidas de ressocialização de presos. Aí, veja só. Aqui, nós vamos ver agora que a preocupação de Lula não é com o que é certo nem com o que é errado. A preocupação de Lula é com a popularidade dele. Lembram a Previdência Social, a reforma da Previdência? Porque a gente tinha um rombo bilionário deixado por Dilma numa reforma fubenga que o PT fez na época, né? E deveria ter feito lá atrás que o Brasil estaria muito melhor, mas não fizeram por causa da popularidade. Não, Bolsonaro fez. Por quê? Porque precisava ser feita. A questão é, aquilo que o PT teve medo de se tornar impopular foi justamente o que deu popularidade ao Bolsonaro. Porque ele sabia o que precisava fazer e fez mesmo sabendo que poderia ter uma impopularidade. Mas tinha que ser feito, ele fez. E a sociedade entendeu isso daí. Por isso que ele se tornou popular, um dos caras mais populares do Brasil hoje e do mundo. Porque independente da popularidade dele, ele fez o que precisava, o que era necessário. E aí você vai ver agora que Lula está preocupado com a popularidade dele. Então ele vai fazer aquilo que é bom para o Brasil? Não, ele vai fazer aquilo que vai agradar. e nem sempre o que agrada é o que a gente precisa. Vamos lá? Olha só. Lula trata análise sobre veto ou sanção da proposta com muita cautela por causa do resultado de pesquisas que indicam queda da popularidade. Então não é certo ou errado. Ele está preocupado com populismo, aquilo que eles mais acusaram Bolsonaro durante 2022 de promover ações populistas. Lula está baseando se aprova a proposta ou não em cima da popularidade. Está usando como base a... Rapaz, se eu fizer isso aqui, será que o povo vai gostar? Será que o povo... Não. Ele não está preocupado se vai ser o melhor para o povo. Bom, projeto do fim da saídinha teve relatoria de Guilherme Derrete. O texto sobre o fim da saídinha foi aprovado em 20 de março pela Câmara dos Deputados. O relator do projeto foi Guilherme Derrete, PL de São Paulo. Releito deputado federal em 2022, ele pediu exoneração do cargo de secretário da Segurança do Estado de São Paulo para retornar à Casa Legislativa para se dedicar pela aprovação da proposta. Derrete era relator do projeto desde 2022 quando foi aprovado pela primeira vez na Câmara. A proposta inicial acabava com todas as saídas de presos do sistema semiaberto, inclusive para estudar e trabalhar. Bom, a saídinha é concedida há quase 40 anos pela justiça a presos... A presos... Cadê? Pela justiça a presos do sistema semiaberto que já tenham cumprido ao menos um sexto da pena. Para réus primários, a exigência é de cumprimento de um quarto. Além de outros requisitos. Com o projeto de lei, os detentos vão ter que fazer exame criminológico que abrange questões de ordem psicológica e psiquiátrica como requisito para a progressão de regime. Está aí. Ao passar pelo Senado, o projeto de lei recebeu algumas alterações. Os senadores mantiveram a autorização para estudar e trabalhar fora do sistema prisional. Por causa das mudanças, o texto passou novamente pelo plenário da Câmara. O projeto entrou no foco das discussões políticas depois que o sargento da Polícia Militar, Roger Dias da Cunha, de 29 anos, morreu baleado por um criminoso que estava em saída temporária. Aí, ó. Esse policial não tem mais ressocialização para ele. Não tem mais volta à sociedade para ele. Não tem mais retorno para a sociedade. Mas esse bandido que atirou, o bichinho precisa da ressocialização. Bom, o crime aconteceu em Belo Horizonte em janeiro deste ano. Está aí a matéria, gente. É o governo que atua para beneficiar o povo? Não. Né? Isso aí está bem claro. Comentários para a gente finalizar. Lourdes Cammen comentando aqui. Deixa eu ver. Inverta os papéis agora e coloque qualquer um de direita fazendo isso contra um esquerdista. Como? Você acha que estaria agora. E comentou no vídeo. Felipe Neto tinha acesso privilegiado ao Twitter e pressionou por bloqueio de Alan dos Santos. Bom, meu amigo, estaria um Deus nos acuda, né? Abrício Silva comentando. Para Alexandre de Moraes todos da direita são antidemocráticos e por isso ele lula contra a direita. Comentou. Após Elomance que elogiar fala Fux autoriza investigação contra Nicolas por chamar Lula de ladrão. Marcado. Deixa eu ver próximo aqui. Rosalia Teodoro de Mendonça comentando. Lula e Janja chamaram Bolsonaro de ladrão várias vezes e isso tem que ser lembrado. Pois é, minha amiga. e nada aconteceu, né? Após Elomance que elogiar fala Fux autoriza investigação contra Nicolas por chamar Lula de ladrão. Tá aí. É a democracia relativa que a gente vive no Brasil hoje. Tá aí, gente. Daqui a pouco mais informações. Fui.